Abertura Oi, meu nome é Augusto e hoje eu vou falar sobre a extinção das abelhas e o futuro da nossa alimentação. A partir de conversas com a minha prima de Salvador, que desenvolveu um trabalho com as abelhas nativas brasileiras sem ferrão, é que descobrimos que elas não são só produtores do mel, do própolis ou do própolis, mas são as melhores polinizadores do mundo. Como sabemos, todas as plantas e flores precisam da polinização para crescerem e ficarem resistentes. E as abelhas são os melhores insetos para este trabalho. Elas polinizam 73% de todos os vegetais, verduras e frutas cultivadas no mundo. Pesquisas americanas demonstraram o declínio das abelhas, que começou em 2006, e deram o nome a este fenômeno de CCD, Colony Collapse Disorder, o mal do colapso das abelhas. Bilhões de abelhas e milhões de colmeias vêm desaparecendo ano a ano. Com o desaparecimento das nossas amigas abelhas, o desaparecimento das abelhas é uma ameaça global à produtividade de alimentos, porque elas polinizam um terço de todos os alimentos cultivados no mundo. Então, como vocês podem ver na imagem de cima, aquilo é um supermercado com um mundo cheio de abelhas. Já o de baixo é um supermercado com um mundo sem abelhas, porque, olha, tem muitas poucas frutas. Como vocês podem ver na imagem, 100% de toda a produção das amêndoas dependem da polinização das abelhas. 90% das maçãs também das blueberries e assim por diante. Com o desaparecimento das abelhas, poderemos não só perder nossa alimentação, mas também nossos lindos pomares e jardins. No Brasil, há 400 espécies de abelhas sem ferrão diferentes, mesmo sendo que o Ibama só lhe tem 3 espécies em risco de extinção. Mesmo só com essas 3 espécies em risco de extinção, isso pode causar um grande problema ecológico, porque, dependendo do bioma, as abelhas polinizam 90% de toda a vegetação. Então, isso pode causar o desaparecimento de vários biomas brasileiros e biomas ao redor do mundo. Em 2013, a revista Time lançou em sua capa a manchete. A world without peace. The price will pay if it don't figure out what's killing the honeybees. Ou seja, se as abelhas desaparecessem... não, se o mundo sem abelhas, o preço alto que pagaremos se não descobrimos o que está acontecendo com as abelhas. Pesquisas no Brasil e no mundo inteiro apontam como principais agentes do desaparecimento das abelhas os pesticidas e agrotóxicos, o desmatamento e as mudanças climáticas. Sabemos o que isso prejudica. Então, já sabemos que isso pode extinguir da extinção as abelhas. Por isso, queria dar uma proposta de educação ambiental de colocar uma colmeia de abelha sem ferrão em cada escola do nosso país. E não estaremos espalhando uma ideia tão grande, mas também teremos lindos pomares e jardins em nossos colégios. E no futuro, talvez, desenvolveremos agrotóxicos e pesticidas que não exterminem espécies tão importantes. Para finalizar, queria falar esta frase que Albert Einstein falou em uma das suas aulas. If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years to live. Ou seja, se as abelhas desaparecessem da superfície da terra, o homem não teria mais do que quatro anos para viver. Obrigada. 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 Obrigada.